Olá, a Grande São Paulo e algumas cidades do interior do estado foram atingidas por fortes chuvas nos últimos dias. Neste sábado, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou parte da região. O temporal causou deslizamentos de terra, alagou ruas e deixou pessoas desabrigadas. Do alto dá para perceber a dimensão dos estragos causados pela força da água. Neste sábado, a presidenta Dilma sobrevoou a cidade de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e também se reuniu com o governador-geral do Alckmin e os prefeitos da região. Independentemente do que cada um de nós acredita, pensa, defende que partido político que nós somos, nós temos, diante das necessidades da população, de nos unirmos. Eu acho que esse gesto aqui hoje fala mais do que qualquer discurso que eu faça. Nós estamos aqui com o governador, os prefeitos, independentemente, não perguntamos para ninguém, nem ninguém nos perguntou o que que acreditamos, o que que queremos. Queremos isso. É uma área de risco, nós temos de agir em conjunto, nós temos obrigação em relação ao povo dessa região. Em alguns locais, choveu o volume esperado para todo o mês de março. As chuvas causaram deslizamentos de terra, alagaram ruas e deixaram pessoas desabrigadas. Muitas famílias tiveram que ir para abrigos. Essa é a primeira parte do acolhimento que as famílias recebem, nesse que é um dos dois abrigos que foram montados aqui em Franco da Rocha. O Rafael é diretor de proteção social aqui do município. Rafael, qual que é esse tipo de atendimento que eles recebem, o que é que eles encontram? Primeiramente, nós tiramos as pessoas da área de risco, né? O que que a gente preza? Para um acolhimento que visa atender as necessidades primárias, onde a gente tem um acompanhamento com assistente social, avaliação da saúde e também da habitação. É para realmente checar se está tudo ok, para as pessoas não retornarem ao local. E a partir daí, verificar a possibilidade de encaminhamento para a família, casa de amigos. Tem pessoas também que ficam em igrejas, em casas de amigos e a comunidade fica aí ajudando. Aqui atrás dá para a gente ver, até vou pedir para o Gilmar mostrar para a gente. Tem várias caixas aqui com doações de toda a comunidade e tem um grupo de jovens, principalmente que são os voluntários aqui, a Anand faz parte desse grupo. O que que te levou a ajudar hoje eles aqui, Anand? Bom, devido ao que aconteceu, né, a gente, eu e um grupo de amigos nos sensibilizamos e resolvemos vir ajudar, porque tem muito o que fazer, precisa de muita ajuda. E a comunidade está respondendo? Ah, com certeza, eles estão doando muita coisa, desde roupa, alimento, objeto, tudo. Bom, tem várias famílias que já estão aqui no abrigo, chegaram desde ontem. A família aqui da Valdiceia é uma das que estão sendo atendidas, né, Valdiceia? Como é que é esse atendimento? Para mim está sendo ótimo, no momento que eu esteja na rua, né, porque eu estava desabrigado, caiu a minha moradia, né, e nós chegamos aqui e fomos bem recebidos. A presidenta Dilma visitou o abrigo e conversou com vários moradores. Essa é uma das famílias que encontram por ali um lar temporário. Eles estão dando apoio, deram leite para as crianças, roupas, fraldas, e estamos aguardando até a segunda ordem aí. E ainda em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff também fez um apelo em favor da paz e da democracia durante os atos previstos para este domingo em todo o país. Eu acredito que o ato deve ser tratado com todo respeito. Não acho que seja cabível, e acho que é um desserviço para o Brasil, qualquer ação que constitua provocação, violência e atos de vandalismo de qualquer espécie. Então faça um apelo, um apelo pela paz, pela paz e pela democracia. Por quê? Porque nós vivemos numa época especial. Eu vivi num momento em que se você manifestar, você ia preso. Se você discordar, você ia preso. Nós agora não, nós vivemos num momento que as pessoas podem se manifestar, podem externar o que pensam, e isso é algo que nós temos de preservar. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.